Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com um vídeo de informações para a nova versão do Age of Empires 2 a 4.8 na plataforma da Steam Atualmente ela está com Open Beta, eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer para instalar e também desinstalar a mesma na Steam A gente tem todo o histórico aqui em inglês, galera, do que vai ser incluído então de modificações na nova versão do Age of Empires Se você não sabe, é todo o balanceamento de funcionalidades, novas formas também na parte das civilizações, ajustes para deixar o jogo mais balanceado como um todo Só que a Steam sempre tem uma beta antecipada para facilitar esse tipo de teste, galera Então a gente vai conferir inclusive toda a parte de tradução no site Age Clash Clan Eu vou deixar o link na descrição também, com relação ao fórum do clã, galera, que me fez convite para poder postar os meus vídeos lá no Facebook com eles E agora também eu vou devolver a divulgação aqui para eles A gente vai conferir aqui inicialmente na biblioteca da nossa Steam A gente vai ver como faz a instalação então do patch 4.8, que é o que está em teste e que vai substituir o atual 4.7 Na sua versão da Steam, você clica com o botão direito do mouse e vai em propriedades Aqui você vai ter as abas de beta, você tem que prestar atenção para depois você não ter problema de não ter como voltar à versão normal, galera Você vai clicar aqui, nós temos as versões então do Age Open Beta 4.8 Simplesmente, basicamente é isso que você vai fazer, você vai selecionar essa versão Ele já vai começar a fazer o download dele aqui embaixo numa barrinha, vocês podem conferir E ele já vai então deixar a sua versão do Age of Empires com esses dados que a gente vai conferir na sequência Inclusive, para você não ter nenhuma dúvida, você vai conferir que aqui agora está mudando para Open Beta Ou seja, é uma beta aberta para todo mundo Você não vai conseguir ter funcionalidades de jogar com os jogadores na versão antiga Mas nessa aqui que a galera está testando Então, tome cuidado Para você reverter, você vai em propriedades novamente Você vai fazer o mesmo processo, mas você vai selecionar nenhum que sai de todos os programas beta Ele vai novamente baixar, vocês podem conferir aqui numa barrinha E ele vai galera então voltar à versão normal do seu Age of Empires versão 4.7 Que há atualmente, vocês podem conferir que a Open Beta saiu aqui do lado Beleza, então o que vem agora de informações é na versão 4.8 galera A gente viu aqui então agora como faz para instalar A gente tem então que fazer todo o processo ali como eu não sei Para vocês e desinstalar é o mesmo Agora, segundo processo na parte de multiplayer O que vai mudar galera? Os jogos multiplayer podem ser salvos e restaurados corretamente A gente tinha bugs com isso em algumas partidas A transferência de arquivos do mapa funciona corretamente no multiplayer Agora uma barra de carregamento verde exibe o progresso para todos os jogadores Observação, jogos feitos a partir de versões anteriores da versão 4.7 Não serão mais carregados visíveis na lista de jogos restaurados durante o carregamento Então fica nessa parte de funcionalidades Na parte geral de performance do jogo Houve melhorias significativas no sistema de renderização A maioria das máquinas, incluindo de especificação mínima Que o jogo exige, mostrou melhorias constantes No entanto, algumas configurações com placas gráficas integradas Podem não ver melhorias significativas no FPS do game Recomendações Se você manter 60 FPS superior em seu computador Tenha o V-Sync ativado nas opções do jogo Isso resultará numa rolagem mais suave na parte de performance do seu jogo Se você não consegue manter o seu CT FPS Desativar o V-Sync no menu de opções Desative render 3D order no menu de opções Use o comando de conversa 7 Max FPS 30 Você sempre pode mudar isso rapidamente e conforme necessário É recomendado desabilitar a inércia de rolagem quando o V-Sync estiver desativado Notas adicionais Se você tiver problema de energia ou da bateria ao executar um notebook Certifique-se de que seu 7 Max FPS está configurado para 60 Ou habilite o V-Sync para garantir o uso ideal Para visualizar sua taxa FPS, pressione F11 duas vezes no jogo Para alterar seu FPS máximo, abra a caixa de bate-papo de jogo e digite 7 Max FPS 60 Substituindo 60 pelo valor desejado Então fica aí a dica para você trocar de 60 FPS para 30 FPS com o comando que a gente confere 7 Max FPS 60 para 30 Quando você pressionar Enter, você virá uma notificação de bate-papo Você precisará desativar o V-Sync para ver todas as taxas de FPS superiores a 60 quadros Você pode digitar GELT FPS para relatar suas configurações atuais Além de poder alterar isso a qualquer momento Então a gente vai ter, galera, uma melhoria interessante na parte de performance do game Que aos poucos ele vai sendo melhorado O game quando foi lançado era muito problemático É um game pesado até para os dias atuais Então vem aí, galera, todo o setting de melhorias na versão 4.8 Com relação à parte de otimização A gente tem no V-Sync melhorias de rolagem foram feitas Um limitador de software foi adicionado Um contador de FPS adicionado Pressione F11 duas vezes no jogo O FPS padrão para V-Sync vai ser desativado em 60 Otimização e renderização O processamento da vértice do hardware padrão foi ajustado A iluminação do terreno e as atualizações de telhas foram otimizadas Os elementos 3D foram otimizados O jogo agora usa um núcleo de CPU mais eficiente E requer menos consumo de energia Especificamente em notebooks No meu caso eu jogo em notebooks Então isso vai me ajudar A rolagem foi melhorada e agora mais suave Eventos de rede multiplayer agora correspondem mais rapidamente Melhoria na procura de games online Foco, agora o que continua a renderizar para a janela que perde o foco A saída de som continuará desligando quando a janela perder o foco Otimização de MP3 Os dados de áudio agora tem um buffer menor E são carregados com mais frequência O áudio não é carregado quando o controle deslizante de música Está completamente desativado Ou seja, se você desligar a música No determinado ponto Ao ligar o volume ele voltará exatamente nesse ponto Tela de configuração de jogo e lobby O browser do lobby exibirá uma notificação Quando o usuário entra na sala Ou sua versão de jogo de dados é diferente Devido a esta nova funcionalidade O número da versão foi removido do lobby Agora a transferência de arquivos pode suportar vários Como o Mapas do Mundo Real Que contém um cenário de script Ou seja, quando você entrar na sala Você pode receber todos os dados dos arquivos Referente ao host da partida E também toda a melhoria Galera com otimização de gameplay Parque sonora melhorada E melhor performance como um todo E aqui agora onde mais interessa Para nós As mudanças na árvore tecnológica do game As unidades de techs Então é o último ponto que a gente vai cumprir Galera O Kamayuki agora faz mais 20 de danos Em unidades tipo elefante Trade cogs Que seriam então as trades na parte de docas Viram instantaneamente ao retomar De uma doca Carroças de comércio Agora tem um menor raio de colisão Menos bloqueios Yasama A tecnologia do castelo dos japoneses Na Castel Age Agora dispara uma flecha a menos De 3 para 2 A gente sabe que essa tecnologia é muito papelona No Age 2 Na versão HD Galera Genitors são agora criados mais rapidamente Quando se joga com os aztecas Kasban Tecnologia do castelo dos berberes A Castel Age É aplicado ao jogador Que pesquise Muros fortificados Levam ao mesmo tempo Para construir Que muros simples Vamos 10 segundos Agora anteriormente era 11 Determinadas orientações do gate Já não são mais rápidas que outras Os scrimmage etíopes Não são afetados pela velocidade de tiro Apenas os arqueiros de pé São afetados Ou seja Todas as unidades que atiravam Os etíopes tem 15% mais rapidez De atirar com flechas Como todos os arqueiros Os scrimmage agora não tem esse bônus Galera Para deixar o jogo então mais equilibrado A construção rápida de muros Por parte dos coreanos agora Afeta decentemente As muralhas fortificadas Os aldeões persas Não usam aleatoriamente As vozes dos aldeões saracenos Os bônus de armadura De camelos indianos Mais um E mais um foi removido Então olhem só A bonificação Dos camelos indianos Galera saíram Os super cameleiros Não fazem mais parte do game Pavise Tecnologia do castelo dos italianos Na castelo hoje Não se apliquem corretamente Aos seus scrimmage O condotiero Agora é afetado Corretamente pelo bônus De armadura dos malinês O condotiero É o carinha que atira Ele tem um sling galera Cabeças de tribo Tecnologia de castelo dos vikings Na castelage Agora afeta corretamente Dano contra camelos O órgão gun Que seria O órgão dos portugueses É corretamente afetado Pelo bônus das equipes Dos turcos Mais 20% de velocidade De produção Interessante Se já era apelão Vai ficar mais apelão O bônus da equipe dos maias Muralhas 50% mais baratas Agora afeta Todos os tipos de portão E orientações Ele tinha sua bonificação Nos muros Mas não tinha bonificação Em portões E coisas do gênero Galera Ceteiras custam 250 de comida 250 de madeira Aumentando de 150 de comida Para 50 de madeira E foi removida Das seguintes civilizações Etíopes Godos Hunos Indianos Medias Malineses Maias Mongóis Persas Portugueses Eslavos Além de se mudar Para Imperial Age Seu efeito de ataque Extra fornecido A torres Foi reduzido De 2 Mais 4 Mais 6 Para 1 Mais 2 Mais 3 Então foi feito Um equilíbrio Que ganham Nas ceteiras A utilização Atualização do Skirmisher De Elite Custa 200 de madeira 100 de ouro Reduzido de 250 E 160 de ouro Olhem só que interessante Custa Menos madeira E custa Menos Mais ouro Houve uma mudança Importante Na atualização Da tecnologia Do Elite Skirmisher Não é mais 260 200 de madeira E 100 de ouro É 250 de madeira E 160 de ouro É mais caro Pecuária Custa 150 de comida E o tempo De pesquisa Foi reduzido De 50 para 40 segundos Os fire ships Agora são afetados Por balística Interessante Os barcos Agora respondem Com melhoria De pontaria Pessoal Os barcos De fogo Torre de cerco Custa 200 de madeira 160 de ouro Reduzido de 300 De madeira E 160 de ouro Árvore de acássia Fornece agora 150 de madeira Aumentando de 100 De madeira A velocidade Da balsa De demolição Foi reduzida Levemente Ou seja O barco De demolição É mais lento Galeões De fogo Agora tem Menos 5 de HP Reduzido de 100 Para 95 Beleza Os barcos De fogo Os aztecas Tem uma bonificação De criação De 16,5% Que não se aplica Mais aos monges Galera Ganham Balsa de demolição Grátis Os bárbaros O desconto Das unidades De estábulo Foram escalonada Para menos 15% Na castle E 20% Na imperial Recebem armadura De anéis Agora possuem Ferraria Completa Genitors Comuns Tem menos um ataque Mais um intervalo De tiro Bizantinos Fogo grego Tecnologia Do castelo Agora custa 250 de comida E 300 de ouro Ao invés De 250 Então reajuste Galera Na parte Da coroa Do castelo Os bônus Dos etíopes Ante edifício De guerreiro De xotel Foi reduzido Ou seja O carinha da pá Teve uma redução Francos Atirador de machados Elite Não tem Mais 10 de HP Ficaram menores Os Tarkans Tem mais um de armadura De penetração Então eles tem mais defesa Os Tarkans Dos unos Foram melhorados Kamayukes Tem mais 0,05 de velocidade Mesmo a velocidade Dos samurais E atiradores De machado Então ficaram mais rápidos Italianos Desconto na pólvora Aumentou de 15 para 20% Navios de pesca Custam menos 25 de madeira Ao invés de Mais 2 de campo de visão Olhem que interessante Navios de pesca Dos italianos Ficaram mais baratos Muito mais baratos Não custa apenas 50 de madeira O tempo de produção Do condottier Aumentou de 11 para 13 segundos Japoneses Podem pesquisar Guidaste de esteira Tecnologia da universidade Que aumenta a velocidade De construção De edifícios Em 20% Malineses Pernem E Robardier Ficam só com piques Bônus De edifícios Custam menos madeira Não afeta as fazendas Ataque de chibeto De elite Reduzido de 14 para 13 O caninha do castelo Mongóis O delay de frame Do Mangudai Aumentou de 0 para 5 De 0 a 5 O Mangudai recebe novamente Seu bônus Anticerco original Portuguesas As feitorias Custam 250 de ouro E 250 de pedra Ao invés de 250 de ouro E 250 de madeira Então houve uma mudança Aqui na parte de feitoria As taxas de produção Da feitoria Agora são 0.8 de comida 0.8 de madeira 0.45 de pedra E 0.45 de ouro Aumenta de 0.1 Em comida de madeira Arca Bus Ainda está ativada Mas reduz a velocidade De projetos De pólvora Em 75% Saracenos O delay do tiro Do Mameluco De elite Aumentou Ou seja Ataca cada vez menos Que o que era Antigamente Os eslavos A velocidade do Boyer Aumentou De 1.35 para 1.40 Ficou mais rápido A unidade de elite Dos eslavos Dos espanhóis O bônus De equipe Do comércio Foi reduzido De 33 para 25% Deixando então A trade Menos potente Como ela era Teutons A velocidade Dos cavaleiros Teutons Aumentou De 0.65 Para 0.7 Então a cavalaria Teutônica Ficou melhor E mais rápida Turcos Agora Tem os mineiros De ouro Que garimpam 20% Mais rápido Em vez de 15 Pega o ouro Mais rápido Do que era Cabeças de tribo De vikings Tecnologia de castelo Que dá bônus Ao ataque contra a cavalaria A atinge Todas as unidades De fantaria Então a gente vê Significativas Mudanças Melhorias Em algumas civilizações E Pioras Em outras Para deixar o jogo Mais equilibrado Isso aqui é a beta Ainda não é a versão final Galera A versão final Vai ser lançada em breve E podem ter Algumas melhorias Ou mudanças Então é isso aí galera Essas são todas as notícias Com relação ao Patch 4.8 Open Beta Que está disponível Na Steam Qualquer dúvida Ou dificuldade Deixe nos comentários Abaixo Que eu vou estar orientando você Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comente e dê um like Até a próxima Tchau 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 Tchau